Felizmente, hoje, no nosso país, já há bastante gente pensando nesse tema, alma brasileira. Só pensar nisso já é uma demonstração de amor pelo nosso país e pelo nosso povo. Mas nós temos uma tarefa difícil pela frente, porque, quando se estuda a história na escola, esse prisma de que há algo muito precioso, muito interno, muito difícil de pegar com a mão, esse tema desaparece da história. Então, a história é narrada como uma sucessão de fatos, mas há um grande silêncio sobre algo muito importante que aconteceu com o nosso povo desde o começo, que é uma história que nega que, desde o começo, o Brasil estava impregnado de alma. Hoje não é difícil a gente saber disso graças especialmente à arqueologia. Não é muito difícil da gente ir juntando as coisas e fazer uma noção de que, quando começa o povo brasileiro, no século XVI, a partir de 1500, esse povo não começou em cima do nada. Ele começou em cima de algo muito precioso e muito valioso. Mas o primeiro drama dessa nossa história é que a visão que se teve, seja naquela época, seja de lá até agora, e só agora é que isso está mudando, é que havia uma realidade humana forte, estruturada, presente na época em que os portugueses chegaram aqui. Mas qual é a imagem que se tem? É que o povo que estava aqui, até por estar nu, é como se fosse um povo sem nada na mão, desprovido, vazio, sem conteúdos. E, no olhar do século XVI, era muito fácil olhar para este povo que vivia no Brasil ou nas Américas, da Patagônia até o Alasca, como sendo mais próximos dos animais do que dos seres humanos. Então, já começa uma diminuição, uma degradação do outro, só porque o outro é diferente, e um rebaixamento, como se aqueles habitantes do Brasil, que deveriam ser 8, 10, 12 milhões de pessoas, e 1500, como se eles fossem semi-humanos, ainda um pouco animais, e, portanto, sem alma. Então, uma das grandes ideias da colonização é que os missionários católicos, inicialmente os jesuítas, mas depois muitos outros, eles viriam para cá para fazer um grande serviço de elevar aquele povo pagão, bárbaro, semi-humano, à categoria de humanidade, através do batismo e da conversão ao cristianismo. Ora, esse fato que na escola se passa muito depressa, e as crianças continuam achando que os índios eram uns ignorantes, que eles eram uns preguiçosos, que eles não tinham moral, etc., etc., isso perdura um pouco até hoje, porque ainda não ficou suficientemente claro que esse olhar era um olhar absolutamente destrutivo. Quer dizer, para começar um novo povo, através da mistura do europeu com o indígena e, posteriormente, com o elemento africano, o olhar era o branco é indiscutivelmente superior e esses outros seres só têm a ganhar. Eles só têm a ganhar porque eles vão receber coisas, já que eles não têm nada, eles são vazios, eles são corpos. E, na verdade, é uma história de uma relação de corpos. Os portugueses ficaram muito interessados pelos corpos, os das mulheres, porque eram corpos que lhes despertavam um desejo que era difícil de externalizar num Portugal regido pela Inquisição e por normas muito duras, e pelo corpo dos homens, que eram um corpo trabalhador, um corpo que poderia trabalhar. Então, o começo do contato foi um contato com a materialidade dos corpos, mas é como se não houvesse interioridade, é como se não houvesse ideias, pensamentos, sentimentos, elaborações culturais. O que nós sabemos hoje é que, em 1500, no território que hoje corresponde ao Brasil, havia pelo menos mil grupos indígenas distintos. Mil, mais ou menos. mil, mais ou menos. Cada um com sua cultura, com sua língua ou com dialetos dos principais troncos, com sua religião, com sua mitologia, com sua arte, com a sua forma de viver, com a sua forma de obter alimentos e se relacionar com a natureza, de se relacionar entre si. Ou seja, essas pessoas tinham um profundo conhecimento da vida, qual o sentido da vida, por que vale a pena viver, como que se pode viver com alegria, como que é possível viver de uma maneira tão direta com as forças da natureza. E isso não tinha 100 ou 200 anos. Essa construção de alma, que é sensibilidade, significados, formas estéticas, é provável que isso tenha começado no Brasil há 30 mil anos atrás. Essa evidência nos vem das pinturas rupestres que existem no Brasil, por exemplo, no Piauí, ou de incisões em rochas. Então, há pinturas em pedra, há incisões em rochas que mostram imaginação humana, mostram que a vida tinha sentido, que a natureza tinha sentido, que a natureza tinha sacralidade. Vejam, isso ainda é muito polêmico, porque as grandes teorias que explicavam o povoamento das Américas são teorias europeias, que são centradas na Europa. E essas teorias quase todas foram derrubadas. Mas o que elas propunham é que a América do Sul teria sido o último lugar a ser ocupado pelo Homo Sapiens. É como se fosse o fim da linha, a última estação do trem. Quer dizer, é o lugar onde Judas perdeu as botas. É o lugar onde não tem nada, é o vazio, não tem tradição, não tem gente. A história da humanidade ou do Homo Sapiens se fez em outros lugares, e não aqui. Quando a gente começa a entrar em contato com uma ótima produção arqueológica que se está fazendo no Brasil, a gente se dá conta do seguinte. As pinturas da Serra da Capivara são mais antigas do que as pinturas de Lascaux, na França, ou de Altamira, na Espanha, que têm 12, 13 mil anos. Portanto, muito tempo antes, e na Europa não se conhece pinturas com essa idade, muito tempo antes, no Brasil, a espécie humana estava evoluindo. E qual era essa evolução? Nesse período de 60 mil anos para cá, digamos que no Brasil foi a 30 mil, ocorreu uma coisa fantástica, que foi o surgimento da inteligência moderna. A nossa inteligência, hoje, não é diferente da inteligência dos habitantes daquela época. Há estudos excelentes sobre isso. Nesses milhares de anos atrás, juntaram-se quatro modalidades diferentes de inteligência, que eram parciais, e elas se juntaram e viraram uma coisa só. Que é o quê? É a capacidade de entender o meio ambiente? É a capacidade das pessoas se entenderem umas às outras e poderem se relacionar? É a capacidade de criar linguagem? E é a capacidade de criar histórias? De criar mito? De criar religião? Então, pensemos o seguinte. 30 mil, 20 mil anos atrás, no Brasil, se estava criando alma. O que significa isso? Estava-se criando um patrimônio humano de sensibilidade, de refinamento, de espiritualidade, de conhecimento da vida, que teve séculos e séculos e séculos de elaboração, que é mais longo esse processo do que aquele que ocorreu na própria Europa. portanto, quando os portugueses chegam aqui e viram um povo nu, eles acharam que esse povo não tinha nada nas mãos. Mas esse povo tinha um patrimônio de sensibilidade. E pela junção dos habitantes europeus que aqui desembarcavam com os autóctones que viviam na terra, poderia ter surgido uma coisa fantástica, que seria uma junção de dois estilos de alma. A alma ancestral das Américas e a alma europeia. Mas não foi isso que aconteceu. A alma europeia destruiu a alma indígena. Como? Destruindo a religião. Destruindo as crenças mais sagradas. Destruindo a mitologia. Destruindo a visão de mundo. É uma tática de conquista. A grande arma da conquista do Brasil não foram canhões ou espadas ou armas de fogo. A grande arma da conquista foi a religião. Porque ela destruiu o povo cuja terra estava sendo invadida. E que não ofereceu resistência a essa invasão porque o indígena olhou para o recém-chegado com uma imaginação de que aquele recém-chegado iria lhe fazer o bem. Quando a gente pensa, portanto, na alma brasileira, uma coisa preciosa que nós queremos buscar, conhecer, resgatar, é preciso começar reconhecendo que no início da nossa história houve uma negação. Havia uma alma e esta alma foi negada. Como é que isso se deu no plano real, no plano humano? Isto se deu pela formação do casal típico, que é composto por um pai português e por uma mãe índia. E aqui nós temos que nos lembrar de Darcy Ribeiro, que foi capaz de ter esse olhar profundo, penetrante, quando ele dizia que o ventre que gerou o povo brasileiro é o ventre de uma mulher índia. Então, voltando ao Darcy Ribeiro, ele dizia que esses primeiros brasileiros eram os é-ninguens. O Zé-ninguens é aquele que não sabe quem ele é, ele não sabe quanto ele vale, ele não sabe o que ele pode sonhar, ele não sabe o que ele pode construir. Ele vai vivendo a vida, ele vai andando com as forças da vida até que se formaram massas enormes de população no Brasil que não tinham uma característica própria, um ideário próprio, valores próprios de identidade, porque essa é a nossa marca de origem. Nós nascemos ignorantes de que nós perdemos metade da riqueza. Perdemos por ignorância. E fomos atravessando os séculos sem essa parte que, por inverdade, é de todo o povo brasileiro, que não a conhece. Então, qual é o lado dramático da nossa história? Onde está o sentido de se procurar uma alma brasileira hoje? É procurar aquilo que foi perdido. É compreender que a nossa identidade ela não se faz por cópia, ela não se faz por políticas públicas, ela não se faz por macaquear nenhum outro povo. Ela se faz num mergulho dentro de nós e dentro do nosso passado que nos mostre que há uma base muito sólida para mais e mais pessoas começarem a dizer eu sonho com um Brasil de verdade que é diferente do Brasil oficial. Há pessoas que estão chegando nisso pela via da arte, das artes plásticas, das artes manuais, através da palavra escrita, da literatura, da poesia, da música, até da moda, da estética, dos modos de viver, dos objetos, e mais do que isso, um reconhecimento que nós temos algo que era absolutamente perfeito na vida indígena que é uma enorme alegria de viver. É uma enorme alegria de estarem juntas as pessoas. A tribo é uma das maiores criações sociológicas da humanidade. Quer dizer, nem os pensadores do fim do século XIX que sonhavam com uma sociedade igualitária, eles conseguiam propor a criação de tribos. Quer dizer, pensava-se na abolição da propriedade privada ou das classes sociais, mas a tribo, que é antiquíssima no Brasil, ela se baseia na propriedade coletiva, na desimportância dos bens materiais, porque todos sabem produzir os mesmos bens, na divisão dos alimentos, na divisão da terra, dos recursos naturais, e onde não há diferenças entre os membros e onde não há domínio. Quer dizer, não há chefia, não há domínio, não há Estado. Essa criação que existe até hoje, basta ir no Parque Nacional do Xingu ou em qualquer região onde a cultura esteja preservada, qualquer um de nós pode ter uma experiência. como que é a psicologia de uma pessoa que vive uma vida tribal? Qual é a diferença? O que há de mais altruísmo, de menos egoísmo, de mais capacidade de se desprender do eu, eu, meu, eu? Isso está vivo até hoje. Ora, isso está nos nossos genes, isso está no genoma brasileiro, na parte psíquica do genoma, é uma capacidade de criar vida em conjunto no meio ambiente, criando prazer, criando alegria. Quem convive com os índios, a não ser que eles estejam muito angustiados porque as terras foram invadidas ou eles perderam as terras, que é uma tragédia que nós conhecemos, mas se você for, por exemplo, no Parque Nacional do Xingu, que é um lugar muito cuidado, muito controlado, os índios têm outra coisa sábia, para eles não há divisão entre trabalho e lazer. Então, você pode acompanhar a construção de uma casa e todos os homens vão participar e todas as mulheres também. Não há um mestre de obras, não há um arquiteto, não há um cara que diga você faz isso, não. Cada um sabe o que tem que fazer e todos cooperam. mas, de repente, chega alguém com um favo de mel. Todo mundo para de trabalhar e eles vão lamber o mel e começam a se divertir, começam a brincar, começam a cantar, mas eles estavam trabalhando. É que não tem essa divisão entre trabalhar e ter prazer. As duas coisas, elas não são antagônicas, porque você passa de uma para a outra conforme aquilo que aconteceu, conforme der vontade. é uma sabedoria de como é que se pode viver a vida sem neurose, sem estresse, sem amargura, sem destruir aquilo que existe de bom. essa sabedoria está na nossa raiz. E há muita gente no Brasil tentando tornar isso vivo e consciente hoje. Ora, isto é resgatar a alma brasileira. Isto é resgatar a sensibilidade que existe no Brasil para os lugares. Onde são os lugares bons? qual é o pedaço do litoral que é bom? Qual é o valor de uma cachoeira? Qual é o valor de um riacho? Das frutas, do sabor das frutas e das cores e das pinturas? E qual é o prazer com o corpo? Quer dizer, os índios adoravam enfeitar o próprio corpo. Eles se pintavam, eles tinham desenhos super elaborados, eles escolhiam as penas mais bonitas dos pássaros e faziam joias que em termos de desenho e de criação elas são extraordinárias. Até se você for comparar com o desenho de joalheria, elas são perecíveis, como tudo era perecível, o que é ótimo, porque ninguém vai guardar aquilo e dizer ninguém tira de mim, eu vou lá, pego pena, faço outra. Mas esse encantamento com o corpo glorioso, quer dizer, o corpo forte, lustroso, vermelho, preto, com adornos nos braços, na cabeça, e as tatuagens, e as perfurações labiais, os guizos, a dança. Quando você vê aquilo, claro, o missionário diria são filhos do demônio, isso daqui é uma coisa satânica, dionisíaca, diabólica. Mas se nós olharmos com um olhar contemporâneo, os índios brasileiros, talvez entre todos os povos, são aqueles que conseguem ter mais alegria e mais prazer com o próprio corpo e que conseguem iluminar a beleza do corpo, por quê? Porque é bom. Porque é bom. Só por causa disso. Então, a nudez é uma grande lição. A nudez não tem nada a ver com vergonha ou falta de vergonha. A nudez é o reconhecimento da beleza do corpo. E nós, brasileiros, somos, especialmente as mulheres brasileiras, as que melhor sabem mostrar o corpo numa praia. Isso também não é arbitrário. Quem inventou a sandália de dedo foram os índios. Quer dizer, essa busca de alma brasileira tem tanta coisa. Nessa busca você pode encontrar ideias, valores, conceitos, ou você pode encontrar coisas muito práticas, que é o que perfuma o corpo, o que você toma que te deixa alegre, o que é curativo, como você faz coisas práticas. é uma busca que só pode nos fazer evoluir. Se nós estivermos realmente num processo de busca, cada um do seu jeito, com as suas ferramentas, uma busca de alma, conhecendo essa alma ancestral, nós vamos perceber que, enquanto povo, nós estamos num processo único e muito interessante. há muitos povos contemporâneos que literalmente não sabem para onde eles estão indo. Há uma névoa no futuro para onde que eles estão indo. Seja no Oriente Médio, mesmo na Europa, com o envelhecimento da Europa, com a perda de construções europeias, para onde estarão indo os suíços? Para onde estarão indo esses ou aqueles ou esses povos que estão tentando um pouco de liberdade no Oriente Médio? Mas mesmo no Oriente, para onde que estão indo os chineses, os indianos, etc.? Eu diria, nós estamos indo para aquilo que a gente era no começo, atualizando-se com o tempo contemporâneo, tudo que foi conquistado pela contemporaneidade, mas as metas estão lá e a meta é muito simples, é saber viver a vida com pouco, é saber ver beleza desde o pequeno até no infinito, é saber ter vida interior e ter um relacionamento que é gerador de colaboração, isso daqui não é artificial, isso está no genoma, isso está no nascedouro, isso está naquele tempo de antes, de antes, de antes. Então, o Brasil é um país que tem a possibilidade de retomar uma energia que brota da Terra que nos conduz sem erro para nós sermos aquilo que a gente tinha que ter sido desde o começo. aí acabou o complexo de inferioridade, aí acabou o complexo de vira-lata, como falava o Nelson Rodrigues, aí começa uma valoração de tudo, da diversidade do nosso território, do tamanho dele, da abundância dele, do fato de não haver catástrofes terríveis naturais no Brasil, do fato de também haver muitas outras culturas que vieram e entraram e até hoje tudo vai se integrando, se amalgamando. É como se no Brasil desse para fazer uma obra alquímica em que você coloca na mesma panela um monte de ingredientes e você trabalha aquilo e no fim há uma metamorfose de tudo e surge uma coisa preciosa para fora. Eu acredito que isso é uma coisa real, mas há alguns problemas que também são reais. O Brasil é um país extremamente injusto e isso não é uma herança indígena. A questão da injustiça da exclusão vem da sociedade de classes, vem de um modo de produção que permite que uns poucos tenham todos os privilégios e uma massa enorme não tem acesso às vezes aos bens elementares. Então, eu diria com muita consciência, a busca da alma brasileira tem que andar junto com a busca de uma correção da injustiça humana no Brasil. Porque igualitarismo é indígena. Está na raiz. Ele foi pervertido. Então, num país tão grande com tanta possibilidade, o fato de haver tantos milhões de pessoas, a despeito do que o governo fale, que há mais poder aquisitivo, etc., mas nós sabemos que não, quer dizer, a concentração de riqueza no Brasil é vergonhosa comparada com outros países. Então, é preciso se trabalhar nas duas direções, quer dizer, nós temos uma problemática socioeconômica e nós temos uma problemática psicológica e cultural. as duas têm que andar juntas e uma alimenta a outra. O que eu digo é que o sonho de um Brasil dono de si digno e que reconheça o próprio valor não é uma coisa artificial. É algo que ficou reprimido. Então, isso pode vir para a consciência. Cada pessoa que se conscientizar disto, ela fica com uma força nova e ela terá um poder de multiplicação. As crianças pegam isso muito depressa. Se as crianças forem expostas a um tipo de mentalidade que valorize aquilo que é genuíno, aquilo que é raiz, criança entende muito bem que se perde uma coisa e que se pode encontrar aquilo de novo. nós multiplicaremos uma energia de construção, eu já nem falo de uma identidade, eu falaria a construção de uma história liberada, uma história que finalmente pode correr livre sem ser distorcida. Eu acho que esse é o grande sentido do resgate da alma brasileira.